Voltamos a apresentar Prendeirada Último bloco do nosso programa, estamos chegando na nossa parte final Sem mais delongas, hora dos momentos Momentos clássicos, as histórias inesquecíveis do esporte a motor Falar em GP da França de MotoGP é sempre contar com a imprevisibilidade da chuva Como eu falei lá atrás, ele é manjo na MotoGP, é tipo um espaço É a espada Fórmula 1 Exatamente, você não sabe como que o céu vai reagir Exatamente E com muita inclusão digital Há 10 anos, tivemos uma dessas corridas malucas Nós tivemos a prova Era o primeiro ano de Valentino Rossi na Ducati Era o primeiro ano de Case Stoner na Honda Após... Quer dizer, na Honda principal, né? Após 4 anos correndo de Ducati E sendo feliz na Ducati A Repsol Honda tinha 3 motos Foi a primeira vez que isso aconteceu E... Tivemos uma corrida também maluca por causa da chuva Em Le Mans A corrida foi disputada no dia 15 de maio de 2011 Então, fim de semana completou-se 10 anos essa corrida Estrega na minha cara que a gente tá velho É, tamo velho Não, eram parcos e pobres tempos da MotoGP Com apenas 17 motos correndo Sem perspectiva nenhuma de melhora Porque tava ficando uma coisa muito cara E as montadoras não tinham perspectiva De colocar a moto e render Nós vamos dar uma passadinha Nos resultados Só pra vocês tentarem entender um pouco Não vou focar muito na prova A prova teve vários lances O surpreendente vem nos resultados finais Mas olha o que você tinha em 2011 Você tinha o Case Stoner O André Dovizioso e o Dani Pedrosa na Repsol Você tinha na Grecimi Marcos Simoncelli e Hiroshi Oyama Aí você tinha na Ducati Oi? Sim Hiroshi Oyama Aí você tinha na Ducati principal Valentino Rossi e Nick Hayden Na Yamaha, Jorge Lourenço e Ben Spies Você tinha O Barberá na Unicaspar Que tem no grid Lembrando que essa equipe SRT Que tem aí agora Ela é sucessora da Aspar Na MotoGP Você tinha Karel Abraham Correndo na Cardion AB Você tinha Tony Elias Na única LCR do grid Ele chegou como campeão da Moto2 Foi um vexame Terminou praticamente todas as provas Nas cinco últimas posições Você tinha na Tec3 Carl Crutchlow e Colin Edwards Era o verdadeiro Kai Crutchlow Sim, o Kai Crutchlow Você tinha O Álvaro Bautista na Unicasuzuki no grid Que já tinha anunciado sua retirada E tinha patrocínio bem herbário É Risla Procurem o que é Risla Você tinha na Prama Lores Capirossi e Randy Depunier Lores Capirossi no fim do fim Ou seja Era um grid Você vê pelo grid 17 motos Iam ficar 16 E Aí foi criado aquele regulamento CRT Depois virou Open E hoje a gente tem um grid Com 20 e tantas motos Mais condizente Com a Com a MotoGP Corrida foi vencida Por Case Stoner Com o André Adovizioso em segundo O Valentino Ross conseguiu Acho que um dos seus únicos Dois pódios Pela Ducati Um deles foi nessa prova Corrida maluca Lores O Simoncelli Spies Hayden Aoyama Barberá Abraham Elias Bautista E O Eduardo Duas voltas atrás Foram os 13 Que completaram a prova Capirossi Caiu Pedrosa caiu Crutchlow Quebrou o milagre Ele não caiu E o Depunier Caiu na primeira volta Foi Assim Contra todos os prognósticos A verdadeira corrida maluca Foi Não E a corrida em si Foi um passa-repassa Danado A Moto2 Teve Aí eu tô vendo a foto Daquela corrida A cara do Do povo Bom Enfim Nós somos velhos A Moto2 Teve O 5 Primeiro Só Da Moto2 Mark Marques Termina aquele Terminaria aquele campeonato Como vice-campeão Atrás do Braddell O Braddell foi terceiro Entre eles O Yu Yuki Takahashi Quarto Julian Simon Quinto Thomas Luth A Moto2 Naquele ano Tinha alguns Nomezinhos Como Alex Spargaró O Bradley Smith Paul Spargaró Scott Redding Steve Rabat É com o Braddell mesmo Oi? O próprio Braddell Claro Enfim André Ianone Tava lá Tinha o Ione Hernandes E o Santiago Hernandes Tinha o Ione Hernandes Tinha o Ione Hernandes Tinha o Ione Hernandes Tinha tentando Alguma coisa Na Moto E Hoje Sim Aí a 125 Olha os 5 primeiros Maverick Vinales Nico Terol Seria o campeão Daquele ano E depois sumiu Do mapa Efraim Vasquez Hector Falbel E Johan Zarco Ainda tinha o Jonas Folger Nossa, o Hector Falbel Alguém já ouviu O nome dele Nos dias atuais? Nossa, eu tô vendo O sexto colocado O Jonas Folger O Folger Pena que Pena que Uma pena Tomara que ele tenha Saúde pro resto Da vida dele Santo Cortese Miguel Oliveira Tava lá O saudoso Luiz Salon Tinha Luiz Ross Que prometia demais Também Nunca Engrenou Danny Kent Jasper E o Ema Por onde anda Jasper e o Ema? Cara, o Ema Tá na Moto E também Nossa Senhora Marcel Chirote O próprio Niklas Ayo Pelo amor de Deus Enfim Uma corrida Maluca Uma corrida Totalmente Contra O que se Imaginava Alguém Quer falar Alguma coisa Dessa corrida? Cara Se nunca Falar Valentino Fui Pódio Pela Ducati Foi Que a Ducati Naquela época Majota Falar Bem A cabeça Como diria Edgar Mello Filho A voz do Carlos Tá meio Picotando Mas eu Vou emendar Rapidinho Pra falar Do Edgar Mello Filho Era a parte Traseira Da cobra Na época Bem assim E até que Numa certa Parte da prova O Casey Stoner Tipo Valeu Falou Se virem Aí Eu vou Seguir meu Caminho Aqui Dando 14 Segundos Pro segundo 14 E ele não Era líder Do campeonato Até então O líder Era o Lorenzo O Lorenzo Estava defendendo De um Não Sim Ele foi o campeão Em 2010 E usando O número 1 E usando O número 1 Ele foi Ele foi o penúltimo Ele foi o penúltimo Piloto A usar o número 1 Como campeão Foi o Stoner Nesse mesmo Ano De 2011 Depois disso Ninguém Nunca mais E aí Quer falar Alguma coisa Cara Só pelos nomes Que a gente já citou Tipo Eu acho Meio curioso Eu gosto De lembrar Essas correntes Assim De 10 anos Olha isso Como é que é Dez anos Atrás De 10 anos Atrás A gente Já tem um monte De nomes Que hoje Estão na categoria Principal Fazendo histórias O que nem corre mais Né Desistiu da vida Aliás Se falar em desistir Me esperem no zero Eita Mas assim Eu achei Eu acho Esse tipo De coisa E aquela É Le Mans É aquela coisa Que você já mencionou O tempo todo É aquela corrida Que você Nunca sabe O que vai ser Do Que fez Uma enfermeira É tipo assim É uma corrida Acho que São Pedro adora Adora Essa corrida Por isso que ele vai lá Vê pessoalmente Com o chuveirinho ligado Mas assim Ligado No RNG Ligado no RNG Vai chover O cara não decide E dá memes Deixa Vamos pras notas Então povo Show de horrores Corrida relembrada Chegou a hora das Notas 0 e 10 O melhor e o pior da semana Vamos pro zero O pior do fim de semana É hora Da nota 0 É hora Da nota 0 Não Carlos Fonseca O nome do troféu Não vai ser esse Se bem que merecia Mas o Eu vou começar A falar rapidinho Os nomes Do troféu Flávio Cury Dessa semana Que deveria Já ter sido expulso Do quadro de conselheiros Do esporte Recife Mas É o futebol Futebol brasileiro É assim Bom Nota 0 A treta Eu vou explicar Na hora que eu falar O troféu Lourenço Mas o 0 Não tem nada a ver Com a treta Tem com desempenho Em pista Tony Canaan Até agora Não chegou perto Do pentelésimo De mostrar o piloto Que ele é Mais uma corrida Apagadíssima Sumida Não apareceu Em nenhum momento Na transmissão Até Chaco Deve estar adorando O retorno Só que não É Nota 0 Para Gabriel Rodrigo Não basta não ganhar A corrida Ele ainda cai Na primeira volta E Nota 0 Para Simão Pagenou De novo Faz mais uma vítima Na Fórmula Indie Tem a pachorra De reclamar Que Foi tocado Só se foi Pelo Espírito Santo Né Pagenou Pagenou Abre teu olho Will Power Já renovou Aí periga O cara Ganhar Indie 500 É Abre teu olho Porque o Roger Penster Falou que vai diminuir Um carro Para o ano que vem Vai ir para dois carros No ano que vem É Penster Três Ah tá Aproveita o embalo Eric Teus zeros É vai mandar 2, 12, 22 O Padrão O Padrão O Padrão Peixe Agora 2, 12, 22 Não é que nem É na Nascar Mas vamos lá Cara Nessa semana Cara Pior que eu não Eu não me lembro Eu não me lembro De Ter um zero Essa semana A única coisa Que eu me lembro De indicar É só o O O acidente Lá na 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 Sim A gente já vai Falar deles Daqui a pouco Carlos Bom Vamos lá Zero para Paul Espargaró Aí você fala assim Pô Por que Para Paul Espargaró Franco Morbidélico Na primeira volta Devido a um acidente Estúpido Por parte De Paul Espargaró Foi 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 Tosquíssimo Tosquíssimo Cara Não é Não é Algo do calibre Dele Dele Apareceu Na França Ele chegou No circuito Terminou Em 15º Ainda Acho que ele foi Para Inogaró Não foi Para Alemanha Ele foi Para Inogaró Quase isso Quase isso Mas Não teve a chance Horrível É Difícil Difícil E Aquela coisa Fora De esporte A motor Bom Zero Para Para a Federação Internacional Tipo de Basquete Com A Cerimônia Do Roda Fama Desse Ano Porque Assim Já Colocaram Bill Russell Como Jogador Não seria Melhor Colocar Como Técnico Junto Também Só Depois De Trulho Centos Anos Reconhecer Ele Como Um Excelente Técnico Para Quem Não Sabe Bill Russell O Maior Vencedor De Todos NBA Onde Ele Tem 11 Anéis De Campeão E O Troféu De Campeão Da NBA Também É Troféu Bill Russell É Programa De Basquete Na Rádio Boa Sorte É Impressionante Quanto Ele Gosta Do Esporte Eu Jogava Então É Eu Tentava Jogar Eu Só Jogava Bola Para Lateral Para Fora Da Quadra Enfim Ou Jogava Os Outros Para Fora Da Quadra Também Troféu RK Acho Que Não Tem Outro É O Gaetano De Mauro Esporte Com Bolas Esporte Com Bolas Só Jogava Futebol E Descindo Gol Também Era Goleiro Não Futebol Jogava Também Eu Tentava Jogava Bom RK É O Gaetano Então Né Eric O Carlos Também Já Confirmou Que É Para Você Também É JR Acho Também Vai Ser Unânime Michael Ponzi André Motovani Cair Na Volta De Formação É Ridículo Modo Prost Modo Prost Podia Ser Troféu Prost Esse Né Mas o Prost É Muito Bom Pra Isso Não Detalhe Não É Volta De Apresentação Não É Volta De Formação Pior A Volta A Moto E Nem Apresentação Tem Já Larga Direto Deixa Eu Ver O Tempo Do Programa Porque Chegou Eu Vou Ter Que Falar Rápido Gente Eu Juro Que Eu Vou Tentar Ser Rápido Eu Juro Que Vai Doer Um Pouco No Coração Falar Isso Mas Analisando Quem É O Cidadão É Mais Que Merecido O Lourezo Mazipim Dessa Semana Sérgio Paesi Eis Indy Lights É Porque Eu Estreiei Indy Lights Com Segundo Lugar Foi Vetado Da Da De Participar Da Kart Foi Barrado Pela 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 Categoria Vocês Imaginam Que ele não aprontava Na Indy Lights Você não lembra Do Que ele aprontou Na Isso é pra quem Mais Igual a nós Aqui Mais de 30 As mutretas Que ele Juntamente com o pessoal Da Micros Racing Na Fórmula 3 Aqui Sim Sim Então Justamente por isso Ele foi vetado Ah Foi correr Uma prova De Stalkar Terminou lá Trás O Cara Tem A Pachorra De falar Que o Tony Canaã É Ruim É porque Você em 20 anos Só Você em 20 anos Só ganhou um título Da IRL Caralho Você ganhou o que Na vida Pra falar De alguém Vencedor Como o Tony Canaã Caralho Vamos fazer Algumas perguntas Aqui E vocês me ajudem A responder Já venceu Prova de Fromland Cara Nem precisa Muito isso O Carlos Ele nunca Nem correu Na Indy Já venceu Prova de Fórmula 3 Inglesa Já Já tem o rostinho Estampado No Board Warner Se todas as Respostas forem Não Amiguinho Você é um Zero É lá Cara Ele não Entrou um monte Ele teve a Pachorra De falar isso É porque O Tony Só correu Por patrocínio Porque ele Conquistou Os patrocínios Na raça Paese Você foi Totalmente Feliz E você Teve O que mereceu Que foi uma Própria Resposta Atravessadíssima E linda Do próprio Tony Canaan Tanto que o pessoal Estava mandando Vários endereços De Gastro Interio Gastro Ah não sei O médico Que cuida do estômago Gastroenterologista Isso Isso Porque Falar que Jantar Uma pessoa Desse jeito Fazia mal Para o estômago Não Isso aí Fez um estupro Quase nele Meu Foi Paese Não né Por favor Muito menos Alguém tem Outra sugestão Eu ia Botar O O Um dia Para aquela Sem essa Não Não Eu ia Colocar O Lourenço Mazetinha Da semana O Gabriel Casagrande Por ter Achado ruim Da punição Que tomou Mas depois O que o Paese Aprontou Não Não Eu vi isso Tudo Deu vergonha Alheia Não Não gente A gente Se segura Às vezes Para falar mal De alguém Porque Qualquer piloto No limite É melhor Que nós Três juntos Mas não Paese Não A falar Que você Competeu Ainda foi A oficereia Do bolo Ah eu Corria Por prazer Prazer Besta Correr Para chegar Lá atrás O tempo Todo Vamos pro dez Né povo Depois dessa Só mesmo Dez Vamos lá Carlos e Eric Posso começar Também o troféu Eva Vilma Da semana Aliás Uma profissão Tão castigada Que tem sido Ultimamente Né Eric Que a arte Que é a cultura Que é o entretenimento Tão achincalhado Nesses tempos Atuais De Brasil É Sei lá É uma Mini singela Homenagem Colocar o nome Do troféu Dez No nome Da Elva Vilma Mas ela Merece Não É outra coisa Acho que a melhor O melhor Atributo Que eu vi Nessa Dela Foi O pessoal Zoando o final Da Acho que Foi em Domada Não lembro agora Qual que era Aquela novela Sim Os caras Falavam Que os caras Tudo falavam Inglês Né Aí Aquela última Dela Que aquela Vilã Que ela Interpretou Que ela Explode Pega fogo Aparece Eu voltarei Aí botaram Lá É Viva Voltará Sim Botaram Essa foto Achei Achei Gênia Assim El Ficou Meio Pesadinho Ficou Achei Genial Aquela zoeira Com certeza Antes das notas 10 Eu acho que Todo mundo é unânime Tem alguém que Pense em outra Pode falar também Tá Mas acho que O B10 É ultrapassagem Do Granado Em cima do Zacone Na última curva Não tem nem O que falar Não O meu O Cara É O meu Meus 10 Estão tudo Estão tudo Lá na índia Ótimo Ótimo Então eu nem vou Falar da índia Eu vou deixar você Falar da índia Eu vou colocar Outros 10 Primeiro pra Hendrick Fez o que quis Na NASCAR Domínio absoluto Inquestionável Se alguém achar Rua interna Que tá louco Segunda Nota 10 Pra corrida Diz o Eric Se você não Só rapidinho Rodrigo Se você não Enalteceu O desempenho Da Hendrick Ainda mais eu Na condição De fortista É bairrista É muito É Nota 10 Pra Wayne Taylor Soube na conta Exato combustível Que ia ter No carro De Rick Taylor E Felipe Albuquerque Vitória Mais que merecida Em Mid-Ohio E Nota 10 Pra Tony Félix da Costa O primeiro Estrangeiro A vencer Uma corrida Só dele Na Stock Car Simples Carlos Peraí rapidinho Agora eu vou passar Pro Carlos Ou vou inverter Agora eu chamo o Carlos 10 10 Pra Alex Polman Pela vitória Incrível Na Endover Fazendo Reacender O 48 É que Com gente Viva não Mas baixou Jimmy Johnson Ele ali Tipo Dominou A prova 10 Pra Joe Dogano Pela vitória Também Que foi o melhor Do resto Fora do Sport O motor Como falei Também Da Federação Internacional De basquete A nomeação De todos Os Roldafel De basquete Nesse ano Porque foi Foi assim Tocante Olha a classe Kobe Bryant Cinco títulos NBA Kevin Garnett Também Outro ícone Dos anos 90 Tim Duncan Não precisaria Nem falar Cinco vezes campeão Se você lembra De San Antonio Você lembra Dele E Greg Popovich Detalhe Greg Popovich Tinha jogo No mesmo dia Pelo San Antonio Ele falou assim Ó O assistente Cuida aí Que eu tô indo lá Pra Connecticut Acompanhar O meu pupilo Bill Russell Cara Ali Se você Michael Jordan Apresentando O Nominando Kobe Como um dos Imortais Do Hall Da Fama Cara É assim Tipo Você que não Gosta Do esporte Da bola laranja Mas ali É uma parte Do O fim O fim De uma era O fim De pessoas Que eram Amor a camisa Que jogaram Em um clube só Eric Tua vez Vamos lá então Como eu adiantei aqui Meus 10 São todos na índia São todos ali Especificamente Dois deles Primeiro Primeiro O O VK Cara Esse moleque Esse moleque Ele se Ele Se mostra Começa A mostrar Começa A mostrar Uma geração Irlandesa Fortíssima Na 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 IndyCar Desde Desde Ireland Dike Eu não vou nem contar O Robert Dormus Porque Porque tipo Na época Aquela época Da Não dá pra contar Muita coisa Mas Desde Ireland Dike Você não vê um Peloto irlandês Já fosse Está aqui Mostrando Mostrando Muito serviço E Talvez Vindo como Candidato Nas próximas Temporadas E Óbvio Óbvio O cara que O cara que Viu a morte O cara que Viu a morte Ali De Pertinho Lá no Bahrein Foi execrado Foi Defenestrado Pela Fórmula 1 Porque Né Porque Memes E Dava-se Como Alguém que Já estava Acabado Para o esporte Amor Praticamente Aí Aí Ele ganha A pessoa ganha Uma chance De Literalmente Renascer Das cinzas Tanto que Quando ele recebe O troféu Do segundo Colocado Você vê Que ainda tem A mão A mão esquerda Ainda tem Muita Ainda tem Marcas de queimador Fortíssimas Mas tipo Tá lá Só não ganhou Porque o carro Não ajudou Muito No 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 Pela 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 Atuação Dele No No GP de Indianápolis Né Se disputasse Temporada Inteira Poderia Começar Talvez Quem sabe A Disputar Vitória Disputar Vitória Já tá Já pode Quem sabe Talvez Brigar Por Uma posição Melhora No Campeonato Por que Não Exatamente Pessoas Acho que vai ser O O Tempo Que a trilha Vai tocar Menos O possível Estamos chegando No fim Do nosso Programa Até semana Que vem Eric Até semana Que vem Até semana Que vem Carlos Semana Que vem Tem GP De Mônaco Entre as Principais Provas E tem O Qualifying Da Indy 500 Que é claro Que você vai Acompanhar Segunda Feira Com a gente Um grande abraço A todos Bandeirada Volta Na semana Que vem Tchau Pandeirada Pandeirada